Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Tocou a bola pra fora, arremesso lateral. Bola lançada lá pro campo de ataque. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Bola esticada. Perdeu a bola. Manda pra frente, arma correria. Faz a abertura do lado direito. Usou habilidade, tocou boa bola. Chegou perigosamente. Pro gol. Pro gol. Mandou pra rede. O que foi? O que foi? E aí Ele não estava marcado de perto O jeito que ele chega Ele não tem uma marcação em cima dele E aquela história do cara Que vai atacar e se mexe Chegou na frente Não tem como marcar Primeira chegada praticamente Mas abre o placar Outra bola lançada E o juiz agora marca a falta Afasta o perigo O Jingo Olhou para a área Cabeçada perigosa Tudo bonito né Faltou mais precisão Na cabeçada Fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar Bola em jogo Começa o segundo tempo Fica um espaço muito grande Entre os dois setores né É aquela história De preencher o meio campo Criar no meio campo Para oferecer aos atacantes Jogadas de gol Tenta jogada pela esquerda Cruzamento feito E aí na base do lançamento Viu e abre para ele Opa Manda a bola para longe Dá o bote Toma a bola Muito bem Vai na base do lançamento Vai para a jogada De fundo Vai terminar Agora pita o árbitro E aqui O jogo está Encerrado Comemora